Brasil, Caipira. Olá, amigos apreciadores de Cantiga Boa. Se é, preparem que agora vem um bocado para você apreciar. Do Vilas Pantanal para o mundo, está começando o Brasil Caipira do Brasil. E junta com nós que a tendência é a gente melhorar mais um bocadinho, ainda mais agora que eu estou recebendo dois cantadores dos melhores, Sérgio e Orlando. Tudo bom, Sérgio? Tudo na paz, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui no seu programa. Eu agradeço. E ao Sérgio Orlando? Eu também agradeço muito o seu convite e estou muito feliz por estar aqui. Você falou pouca hora e eu achei inter bom, porque nós temos muito assunto para puxar. 70 anos de carreira e nunca apareceram em televisão? Nunca, nunca. Nunca nós tivemos a oportunidade de gravar um programa em televisão. Aliás, nunca nos interessamos também. Então, eu agradeço que 70 anos depois de interessar pelo Brasil Caipira é uma honra. É uma honra para nós também. Então, vamos logo dar as boas-vindas a vocês cantando um trem que é bom até de casal dançar escutando. Eu vou pedir para vocês cantarem Velhas Car. Vamos lá. Vamos lá. Eu tinha as cartas guardadas Que o tempo amarelo É lembranças do passado Que no meu peito ficou Cada prazer é uma saudade Do tempo do nosso amor Corri a um risco de tinta Relendo o meu pensamento Cada letra é um suspiro Que ficou no esquecimento Resto de amor e saudade No livro do sofrimento O mensageiro canário Fechou os olhos e morreu Até as florzinhas na casa O seu perfume perdeu Só ficou a falsidade Andei Das juras que eu sei escrever Do nosso amor é o que resta A esperança perdida Não vejo mais teu sorriso Que alegrava a minha vida Só leio as palavras tristes Das velhas cartas esquecidas Só leio as palavras tristes Das velhas cartas esquecidas Sérgio e Orlando Como eu não conheço quase nada Fiz amizade com vocês ontem Fala pra mim Vocês chegaram a cantar Profissional ou não enfrentaram Porque não quiseram Ou foi falta de oportunidade? Luiz, nós somos profissionais Em cantar em churrasco É Mas vocês entram com churrasco Que é o casca antiga? Não, não Nós só vivemos pra comer churrasco mesmo E escutar música boa E escutar música boa E cantar as modas desses velhinhos Que já foram embora Pois Do Nico, do Zico Desse povo aí Tá bom Então vamos enlerar assim Igual o namoro de velho Porque se demorar Vou falhar Bora lá Então vou pedir pra vocês cantar Seguindo a mesma atuada Eu e a Lua Bora lá Eu me desperto Em alta madrugada Em alvorada Ponho-me a cantar Em tão profundo Lamentoi meu pinho Triste sozinho Vivo a recordar Vem ouvir ingrata Quem deixou de amar Só meia lua No céu estrelado Sem ir ao meu lado Surge-me um clarão E tu querida Vem abre a janela Vem ouvir Aquela Mulher Sem coração Pinho Soluça Triste e modulando Sempre vagando Mesmo sem ninguém Em alta noite Silêncio é profundo Porque padecendo Daqui para além Tu desprezaste A quem te quer bem Parceria Moeda forte Que movimenta o mercado Balagro Empresa brasileira Que juntou estudos Pesquisas Ciência e tecnologia Até chegar Donde queria Exemplo em qualidade Produtividade E preservação Do meio ambiente O Brasil É balagro Para dar certo Tem que ser bom Para os dois lados Sérgio e Orlando Deixa eu especular Aqui E durante A vida Mesmo Garrando o batente Para criar Família Vocês labutaram Com o que? Luiz Nós começamos lá No meio do café Na roça Do Paranazão Nós estamos lá Do Paraná E Menino Ainda Adolescente Meu pai Se mudou Para São Paulo E aí Começou a grande guerra Da indústria E hoje Nós estamos Aposentados E tem um Negocinho lá Que a família Toma conta E nós estamos Por aí Olha Olhando para vocês Dá para ver Que vocês estão Uma felicidade Danada Fazendo O que não pôde Fazer Mais novo Agora fala A hora que quer É um pouco assim Nós vamos contar Para todo mundo Da família Que nós estamos Na televisão E eu vou contar Para todo mundo Que cheguei perto De dois cabocos Que depois da idade boa Está fazendo o que quer Não é isso? É isso Peraí Graças a Deus É isso E então vamos De buiá Para quem gosta De cantiga boa Destinos iguais Já foi no morrer do dia Quando eu vi com alegria Dois canarinhos bogear Com picadas e ternura O casal trocava juras Eternamente se amar De repente na ganhada Aonde estava pousada As avesinhas do amor Surge um gavião malvado Passando um bico encurvado Na canarinha elevou O canarinho O coitado Avoou desesperado Perseguindo o malfeitor Depois mais Venhou voltando Muito triste Solução E o gorjá Cheio de dor Dos olhos do canarinho Eu vi molha Dos cantinhos De chorar Pelo seu bem Uma dor Foi me apertando Os meus olhos Foi piscando Sem querer Chorei também Chorei Chorei Pois tive Saudade Daquela felicidade Que o destino Me roubou O meu viver Solitário Tá igual Este canário Que perdeu O seu amor Eita, Diacho Eu preciso fazer um intervalinho Volto, Gorinha Você sabe que quem ronca mais alto Dorme primeiro Eu preciso fazer um intervalinho Que o destino Eu preciso fazer um intervalinho Legenda Adriana Zanotto